Bairro Liberdade, várias viaturas da Polícia Militar e dois menores apreendidos. Quem tem os detalhes a respeito dessa apreensão é o soldado Marco Alexandre. Aliás, dois irmãos praticando vários furtos. Infelizmente, são dois menores, um de 16 anos, outro de 13 anos, que infelizmente eles estavam aí nas ruas e entraram adentrar numa casa e conseguiram aí tirar a moto dessa casa e eles iam depenar essa moto. Mas, graças a Deus, a vizinhança conseguiu perceber, acionou a Polícia Militar e nós conseguimos chegar lá, logrou localizar o mais velho, de 16 anos, e depois ele confessou que o irmão dele, de 13 anos, que estava ajudando. Aí, vinham na casa dele e a família não acreditou, que achava que estava dormindo, na realidade, estava fingindo que estava dormindo. Aí, estamos aí conduzindo os dois agora, juntamente com seus familiares, a delegacia. As vítimas reconheceram os autores, reconheceu um deles. Aí, ele já nos informou que era o de 13 anos, que era o irmão dele também. A família não acreditou, a mãe dele não acreditou, mas, às vezes, acontece isso. A família não acredita o que anda acontecendo com os seus jovens, né? Então, a gente acaba passando a informação para a família da situação. Dois jovens aí que poderiam ter um futuro pela frente, mas é o que eu falei para a mãe desses meninos aí. Tem que agradecer a Deus pela Polícia Militar ter pego esses meninos agora, porque quanto mais cedo pega, consegue entregar para a Justiça, mais cedo eles resolvem decidir o que eles querem da vida deles. Tomara que eles busquem um futuro melhor. Você estuda, filho? Não. Estuda, não? Não. Parou quanto tempo? Não, estudar agora. Fez até que sério. Quinto. O que você pensa a partir de agora, hein, filho? Principalmente em termos de futuro, vai mudar de vida? Vou. Importante, né? Vou. O que você pensa fazer a partir de agora? Queria fazer curso. Tem passagem já pela polícia, né? Já. Por causa de quê? Roubo de moto. Roubo de moto. Você faz esse tipo de roubo para quê? Vende, é grandinho. Vende as peças? Não, sei lá, nós rola, se joga no meio do forno. Vende as peças? Vende as peças? Vende as peças?